Oi, aqui é Ariel. Quer ganhar um ukulele? Gente, eu acabei de receber em casa dois ukuleles e estou muito, muito, muito feliz! Quem enviou eles pra mim foi o Vinicius Vivas. Então, Vinicius, muito, muito obrigada! E tem algo muito especial, né? Aqui tem dois. E um desses ukuleles é meu e o outro ele deu pra gente sortear pra um de vocês poder ter um ukulele também. Você pode estar pensando, Ariel, mas eu não sei tocar ukulele. Pra que eu vou querer um ukulele se eu nem sei tocar um ukulele? Bom, o Vinicius ele tem um curso online de ukulele pra iniciantes e nesse curso ele tem exercício, ele ensina o básico, ele dá aula ao vivo, na internet, claro, né? Pra as pessoas poderem aprender tudinho e tem conteúdo mensal e é bem legal pra você que quer aprender a começar a tocar e não sabe por onde começar, não sabe o que fazer. Então, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link pro curso do Vinicius. Então, você quer aprender a tocar ukulele? Clica nesse link, vai lá, dá uma olhadinha. Quem sabe você não se torna mais um viciado nesse instrumento maravilhoso porque eu sou muito e eu tava muito triste porque o meu ukulele tá todo empenado e eu não conseguia mais gravar vídeo e um monte de gente tava me pedindo pra eu voltar a gravar vídeo com o ukulele, mas não tava porque tava horrível, o som tava desafinado, por mais que tivesse afinado, ele saía horrível. E, então, agora, vai dar pra gente voltar a gravar tocando. Eu vou abrir aqui pra gente ver eles porque eu nem sei ainda como que eles são na real. Quer saber como participar desse sorteio? Assiste até o final do vídeo que eu vou estar explicando tudinho. Ai, meu deeeuus! Claro que tá desafinado, né, gente? Acabei de pegar. Se liga! Olha que coisinha mais fofa! E é elétrico! O outro meu, ele é dos pequenininhos. Ai, meu deeeuus! Olha quem vai voltar a postar vídeo tocando com ele em breve. Gente, ele é muito fofo. Gente, eu tô muito feliz. Vinícius, muito obrigada por ter enviado esse look pra gente. E esse outro, né? E eu nem abri. Então, se você quiser ganhar um look igualzinho esse meu, é só você tem que fazer o seguinte. Eu vou fazer um sorteio no meu Instagram. É só você entrar lá, a foto já foi postada. É só você clicar na última foto que eu postei no meu Instagram, que é a foto oficial do sorteio. Eu com o ukulele. E daí você tem que curtir essa foto, marcar três amigos, não pode ser pessoa famosa, marca pessoas de verdade, por favor. E daí você tem que seguir eu e o Vinícius. Os links pro meu Instagram e pro Instagram do Vinícius estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, entra lá, curte essa foto oficial, marca três amigos, segue eu e o Vinícius e eu vou estar realizando o sorteio. O sorteio vai acontecer no dia 15 de fevereiro. Então, vocês têm 15 dias pra estar correndo aí, comentando quantas vezes vocês quiserem. Pode comentar um monte de vez, só que sempre marcar amigos diferentes. Segui eu e o Vinícius e eu vou estar sorteando esse ukulezinho pra vocês. E, além disso, lembra de entrar lá no link pra conhecer o curso do professor Vinícius, que tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. É isso aí. Muito obrigada. Eu estou muito feliz. E até a próxima. E aí